Música Desde março estamos no livro de Salmos Com o tema verdadeiros adoradores Música Não espere O momento da oração para você ser curado Amém irmãos? Você pode ser curado ouvindo a palavra de Deus Música Palavra de Deus Glória a Deus Salmo 18 Versículo 28 Porque tu acenderás a minha candeia O Senhor meu Deus derramará luz nas minhas trevas Amém? Sentes queridos Deus criou tudo perfeito Mas o mundo se tornou imperfeito pela queda Ainda não recebemos um corpo glorificado Por isso Muitas vezes Somos atacados por enfermidades A tempestade vem para casa na areia e para casa na rocha A diferença é que a casa na rocha não desmorona, mas permanece Logo teremos um corpo glorificado que nunca mais enferma Você vai ter um corpo novo lá no céu Onde não tem estria, nem varizes, nem cabelos brancos, nem Será perfeito Mas por enquanto Deus sara, né irmãos? Derrama luz nas minhas trevas Então A luz do Senhor Ela vai entrando Sarando nossa maneira de pensar, de ver As nossas intenções, nossas emoções Vai sarando as nossas palavras Nossa linguagem Por onde quer que esse rio passe Tudo sarará Ezequiel 47, 7 E essa luz do Senhor Quando ela encontra as trevas É um impacto muito forte Porque as trevas perdem Pode ser o quarto mais escuro Mas quando você acende a luz As trevas não ficam mais lá Então aonde a luz do Senhor é derramada As obras das trevas são destruídas Quando você for atacado pelas trevas Não é porque você não tem fé Você tem fé Você tem o espírito de fé Apenas começou uma batalha Só isso Só isso Não é porque você não tem fé Para você colocar a tua fé em ação E não é porque Deus esqueceu de você Ele disse Nunca te deixarei Chamar-se de Sampareia Amém? Então tira dessa equação Estou enfermo porque não tenho fé Estou enfermo porque Deus me abandonou Não Deus está comigo E eu tenho fé E posso reverter isso Amém irmãos? É apenas um ataque O inimigo ataca as finanças Ataca a saúde Ataca a alma Ataca a família E nós precisamos discernir o ataque E tomar uma postura De fé Irmãos Conforme a luz de Deus Vai encontrando espaço No odre Quanto mais luz do Senhor Mais lugar No seu coração Mais sai junto com a sua voz A boca fala O coração está Cheio Mateus 12,34 Então quanto mais a luz do Senhor Ela entra Mais você fica iluminado E mais a luz do Senhor Sai na tua oração No teu louvor Na tua pregação E essa luz E se mover soberano É tudo Porque todos nós Somos vasos de barro Como a Rosana falou Agora aqui pouco A diferença é Se a unção Se move Confirma E Deus honra Aqueles que honram a Ele Você está honrando a Deus Ouvindo essa palavra? Dando o seu coração Amém Nós começamos a ver O que Deus está fazendo Esses dias Isso é só o começo Do começo Do começo Do começo Do começo do que Ele está fazendo E hoje Temos muitas expectativas O que foi que Deus falou conosco Quarta-feira passada? O culto não é um fim em si mesmo O culto é um meio Para um fim Portanto você faz um grande favor Quando você ignora a Rosana Pastor Geraldo A mim E diz Eu não vim aqui por vocês Eu vim Por aquilo que está fluindo de vocês Não fique tão preso A esta igreja Mas através do que você está ouvindo Navegue No oceano do Espírito E vá até o Senhor Toque nas vestes do Senhor Profeticamente Que é a sua palavra Se nesta noite Você atravessa a mensagem Dos louvores Você for até o Senhor Pode ter certeza Que a luz dele Vai queimar Tudo que há de trevas Na sua vida Derrama a luz Nas trevas do meu coração Trevas da preocupação Da ansiedade Da mágoa Da impureza Da idolatria Nós não podemos mudar A nós mesmos Nós viemos ao Senhor Pobre, cego No miseráveis E Ele vai mudando Nosso querer Nosso efetuar A nossa maneira de pensar As nossas escolhas Nossos sentimentos As nossas prioridades Amém? Por isso guarda o teu pé Quando via na casa do Senhor Satanás não conseguiu Impedir você de vir Mas ele quer Que você se distraia Para que você não receba Porque os anjos Estão posicionados O Deus Que curou a Rosana Aqui domingo Dos ossos Que curou O pastor Riclave Do braço O pastor Riclave Falou Pastor É tanta dor Que se arrancasse o braço Doia menos Três noites sem dormir Mas Deus É maravilhoso Amém? Amém? Em João capítulo 1 Versículo 5 Diz que a luz Prevalece Sobre as trevas Quando a luz Do Senhor Brilha Tudo que é treva Sofre impacto Sabe amados Vocês são a luz Do mundo A Bíblia diz Que os homens Amaram mais as trevas Do que a luz E se afastaram De Cristo Porque As suas obras Eram más E amaram as trevas Todo aquele Que ama as trevas E não quer largar as trevas Vai sentir antipatia Por você Vai se afastar De você Vai desprezar você E vai criticar você Porque a luz Que está em você Incomoda A quem ama as trevas Quando a pessoa Não quer largar A idolatria Ou o mundanismo Ela se sente mal Diante da palavra Genomina Obrigado irmão Mas quando uma pessoa Vem aqui Como terra boa Com o coração Quebrantado Palavra Bate na porta E quando essa palavra Que bate Ó Você pode ver Jesus? E esse coração Aceita essa palavra O ódio Pela palavra Que está desde a queda É queimado E começamos a nos apegar Na palavra Amar a palavra E ela vai nos sarando De dentro pra fora Não deixe essas palavras Entrarem pelo seu ouvido E saírem pelo outro Não ouça essa palavra Distraído A palavra é Jesus Jesus é a palavra Apocalipse 19, 13 Receba essa palavra No seu coração Salmo 119, 11 Guardei a tua palavra No meu coração E quando essa palavra Irmãos Ela penetra É perceptível Paulo estava pregando Para uma multidão Para uma multidão de pessoas E de repente Ele olhou um homem E aquele homem Estava iluminado No meio de uma multidão Rosana Apagados Ele olhou E aquele homem Brilhava Ele disse E ele viu Que o homem Tinha fé Para ser curado Porque ele recebeu A palavra A fé vem pelo ouvir Mas pelo ouvir Não pelo escutar Pelo ouvir A palavra é Espírito Virificante Amém irmãos? João 6, 63 E Paulo olhou E falou E viu Que ele tinha fé Como é que ele viu? Porque a palavra É luz E quando ele olhou Aquele homem Aquele homem Estava brilhando Sabe Quando você olha Na pessoa Você percebe Se ela está recebendo A palavra ou não O Espírito Testifica E aí Paulo olhou E viu Que ele tinha fé Para ser curado E falou Levanta Está curado E o homem levantou Porque Se dois concordar Está feito Aquele que ore Aquele que recebe Precisa estar no Espírito Porque a carne É como uma madeira Irmão Ela não passa Eletricidade Não é assim A madeira é péssima Condutora de eletricidade Mas o cobre É ótimo Transmissor de eletricidade Assim O Espírito do homem É a lâmpada do Senhor O Espírito do homem É a lâmpada do Senhor Quando eu recebo Essa palavra No Espírito A luz Aumenta E aquelas trevas Que estavam ali Perdem terreno Porque o inimigo Veio para matar Roubar e destruir Mas Jesus veio Para que você tenha Vida e vida com abundância Portanto O impacto Da luz do Senhor Ou vai te causar Um asco Um ruim A luz do Senhor Vai dar um ruim Em você Ou dá ruim no diabo Está entendendo? Quando a pessoa Ela é carnuda Carnal Dá um ruim nela Ui Essa palavra Mas quando ela é espiritual Dá um ruim no diabo A doença Começa a passar mal Começa Ué O que está acontecendo aqui Esse caroço está Começa a chacoalhar O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui Dá um revertério Começa a ser queimado Torrado Isso é pecado Quando você abraça a palavra O mal que está com você O mal que está com você Na tua família Na tua finança As trevas As trevas As trevas são impactadas Quando você não fica Do lado das trevas Porque você ficar em um quartinho escuro E fechar a portinha do seu coração Você fica com as trevas Nas trevas Escondido nas trevas E separado Mas quando você entrega o seu coração no culto Você sai das trevas Que estavam O que é trevas? A maneira como nós pensamos Refletimos Julgamos Sentimos É muito limitada A nossa alma é muito limitada Mesmo o homem mais espiritual Ele é muito imperfeito Dá para brilhar mais Amém? É de glória em glória De fé em fé Provérbios 4,18 A nossa luz está aumentando Nós somos a luz do mundo Quem crê, irmãos? Que as trevas estão passando mal Uma vez eu fui pregar no litoral Chama-se olho d'água lá Aí Deus falou assim Tem uma pessoa aqui que está em trevas Ela quer ser liberta Mas ela não tem força para sair do banco Aí Eu disse Irmã, você não vem aqui na frente O senhor pega aí no banco E este mal que está te prendendo Te solta E a irmã lá no banco Ela caiu, velho O mal saiu dela Mas isso jamais aconteceria Com o soberbo Ai, deu medo que eu caia endemoniado Fica tranquilo Que esse demônio de estimação Jamais vai sair Porque quando você Deus é um perfeito cavaleiro Jamais Deus vai tirar algo Que você não queira Quando a pessoa Ela tem vergonha Temor dos homens Que ela fica na dela Fica mês e mês e mês E Deus respeita Mas quando a pessoa diz Senhor Se há um mal na minha vida Eu quero que saia agora Não tenho vergonha dos meus irmãos Nem da internet Se tem um mal Eu quero que ele saia Entende? Agora Se a pessoa tem timidez Ou ela não é receptiva A luz As trevas permanecem Quantas pessoas Que estavam lá Ao lado de Jesus Só uma mulher Que tocou E foi curada Você está entendendo Irmãos? Porque Deus só opera Segundo a tua entrega Diga Senhor Me ensina a me entregar Neste culto Como eu nunca me entreguei É? Ajude-me A eu te dar uma entrega Satisfatória Aonde eu tenho espaço E liberdade Para me libertar Amém irmãos? Em 1 João 5 Diz Ah eu pulei Mateus 6 né? Mateus 6, 22 Por favor A candeia do corpo São os olhos A maneira como você vê Crítico Fofoqueiro Mexeriqueiro Sensual Ou com misericórdia Quero ajudar Quero ser canal de bênção Ou estou aqui Para julgar Criticar Fofocar Se os teus olhos Forem bons Todo o seu corpo Terá luz Agora imagina Se o teu corpo inteiro For do Senhor Jesus Todo ele Será iluminado O que acontece Com as trevas Humberto? Começa a passar a mão Tem pessoa irmão Que a mão dele É de Jesus Mas o bumbum não é Aonde que o inimigo vai? Vai ficar lá Vai ficar lá dentro A parte que você Não consagra Ao Senhor É a parte que o inimigo Vai ficar Se a tua boca É consagrada Ao Satan Ghost É lá que ele vai ficar Nunca Sara Nem da garganta Nem dos ouvidos Nada Porque o inimigo Só tem o espaço Que nós damos E Deus também Agora imagine Todo o teu corpo Ser luz Você vai renovar Que nem há Rapaz Eu estou com dor no rim Porque eu dei o rim Para o Satanás Não irmãos Não dramatiza as coisas Rapaz Eu estou com dor na coluna Tem o Satanás Na minha coluna Calma Não é isso Que eu estou falando Agora já demonizou Tudo já A pessoa está Um vento Uma friagem E pensa que é o Satanás Não é o Satanás É apenas uma troca De temperatura Só isso É uma água gelada Vou na geladeira lá Descalço E tomo uma água gelada É apenas É uma imprudência Mas essa imprudência Tem que tomar cuidado Porque se você estiver Cheio do Espírito Santo O Senhor vai avisar Cuidado Não é verdade irmãos? Então nem toda Enfermidade é demônio Mas Jesus cura A física A espiritual O que for Emocional Trauma O que for E luz Olha lá Todo o seu corpo Será luminoso Agora olhe para o seu corpo Da cabeça Os pés E veja Todo o seu corpo Será luminoso Não haverá trevas Rapaz Mas quando a gente fica velho É normal que vê algumas doenças O Senhor tem promessa Para criança Para adolescente Para jovem Para idoso Não mistura Idade avançada Com doença Porque as pessoas Que eu tenho ouvido Pregadores que eu tenho ouvido São pregadores Que partiram Pastor Wilson Com idade avançada E sem nenhuma enfermidade Quando Deus quis recolher A Moisés Com 120 anos Ele enxergando perfeitamente Deus falou Eu vou te Dar o seu espírito Que é o sopro Né pastor Wilson Você deita Ele leva você Num piscar de olhos Você está aqui Num piscar de olhos Você está no paraíso Não precisa Sofrer de uma doença Deus não precisa Deus não precisa Ou doença Faz a boa Vai lá Traz meu servo Não precisa Deus não ensina Através da doença E Deus não usa a doença O Senhor É o Senhor Que nos sara Amém Se O teus olhos Deixa essa palavra Ela sara o seu corpo Provérbios 4 22 Se essa palavra Estiver diante dos seus olhos Todo o seu corpo Será luminoso Por quê? Porque a tua linguagem Será luminosa Você vai falar Conforme essa palavra E essa palavra É luz Vai mudar a sua maneira De ver Pensar Sentir Falar Agir Escolher Amém irmãos Essa palavra é milagrosa Ela nos muda Se pois o filho Eu vos libertar Vidavelmente sereis livres Se porém Agora isso aqui Não precisa Se quer só Para alguém Que não está aqui Quem sabe Vai assistir um gravado Se porém Os teus olhos Forem maus Teu corpo Será tenebroso Se portanto A luz Que em ti São trevas Condensas Serão as trevas Imagine Você olhar para a lâmpada E apagar tudo Escurecer Tudo quarto Se acende a lâmpada Escurece Ué Se a luz É trevas Condensas São as trevas Porque a luz Devia iluminar E tem gente Irmão Que ele diz Que é luz Mas ele é trevas Aonde ele vai Ele irrita Um Machuca o outro Fere o outro Ofende o outro Maltrata o outro Engana o outro Pisa o outro Sensualiza o outro Rouba o outro Engana o outro Então ele é trevas A Bíblia diz Com esse nem coma Nem tem intimidade Mas nós somos A luz do mundo Amém queridos? Romanos 13 Estou quase acabando Estou quase acabando Para nós orarmos Então Deus é luz Nele não há trevas Alguma Irmãos Deus é luz Nele não há trevas Alguma E ele Não suportará Trevas na sua vida Se você não suportar Só vai ficar Na sua vida O que você permite Amém irmãos? As trevas Tem que sair Quando você decide Que elas tem que sair Fiquei tão feliz Que o nosso irmão Estava com uma ferida Na perna Ele não desanimava Com aquela dor Na perna Ele vinha no culto Mancando irmãos E veio E pediu oração E vinha aqui na frente Pediu oração O são com óleo Qual foi a minha alegria Quando eu perdi Irmã A perna dele Ih a perna dele Sarou Glória a Deus A maior ferida Não é na perna É na alma Romanos 13 12 A noite é passada O dia é chegado Rejeitemos Pois as obras Das trevas E Vistamos Se vista Essa roupa De luz Agora A presença A unção Do Senhor Arrependa-se Renuncie E ele fugirá De você Rejeite as trevas E ela fugirá De você Põe a mão E diz Aqui não Templo do Espírito Santo Saia Põe a mão E dica Trevas Eu vou derramar Luz agora Sobre essa região Eu vou derramar Luz Sobre essa região Comece a bombardear Seja agressivo Quem resiste ao diabo Não é Deus É você e eu A Bíblia diz Vocês sujeitem-se a Deus Vocês resistam ao diabo E agora Nós vamos resistir ao diabo Juntos Tá bom? E você que está na internet Se prepare Porque a luz do Senhor Vai dissipar trevas E vai haver chuvas De testemunhos Quem crermos? Porque aonde Deus está Testemunhos Eu não gosto de falar isso Humberto Porque veja só É ruim A gente começa a falar Olha o corpo Eu já começo Já não consigo mais Ficar em pé aqui Parece que Deus Capricha mesmo Irmãos Olha que fogo Meu Deus do céu Como Deus é maravilhoso Como Deus é maravilhoso Abacuque 3,4 Para nós orarmos O resplendor Se fez como a luz Raio e brilhante Saiam da sua mão Ali está o esconderijo Da sua força Aonde está o Espírito? No seu coração Ele entrou Mas por onde que ele sai? Pela sua voz E pela sua mão E imporão a mão Sobre os enfermos E eles serão curados Colocar a mão Sobre as pessoas Elas serão cheias Do Espírito Santo E falarão em linguagem celestial A luz entrou Pelo ouvir E pelo receber Mas a luz sai Pelo falar E pelo orar E pelo adorar Vamos liberar a luz Que está em nós Nesse lugar? O diabo diz Não Não Pelo amor de Deus Não Vamos adorar a Deus Me ajude irmão Põe um zero No teu Violão Por favor Violão no zero Rosana Davi Irmão sentado Em pé Ajoelhado Como você se sente melhor? Vamos adorar Vamos adorar ao Senhor E eu vou Depois orar Por vocês também Tá bom? Deus tem obras Para fazer no seu E no meu coração Não deixe esse momento Passar Se agarre em Jesus Como Jacó Se agarrou no anjo Se agarrou no Senhor Rosana Cadê aqueles microfones Que o Que o menino trouxe Ele levou? E os que estavam Para consertar Nenhum É? E aquele ali Está funcionando? Ele sim É? Então vamos Senhor Derrama a luz Agora Nas trevas Do nosso coração Deus Luz Luz divina Luz 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 Teu amor Me Sará Tua unção Vai quebrar cadeias Agora Senhor O Senhor Não poupará Nem raiz Nem ramo Aonde o Senhor Está As trevas Não permanecem Oh Espírito Teu fogo Teu fogo Teu fogo Queima agora Senhor Toda infecção Todas bactérias Vírus Tumores Caroços Toda infecção Agora Vai sofrer o impacto Você que está intercedendo Por um familiar Em casa Quando você chegar lá Ele está diferente Porque essa luz Não conhece distância Ele muda o coração A mente Hoje uma esposa Me falou O meu marido Está assim Assim Eu disse Não tinha como ele está Você é uma só carne Com ele Profetiza E Deus muda o coração dele Deus muda o coração De seus familiares A luz do Senhor Vai derramar aqui Irmãos A tua vida Nunca mais será mesmo Você vai sentir Um fogo Descendo da cabeça Até os seus pés Deus vai batizar Você com o Espírito Santo Com variedade de línguas Teu ministério Vai avivar Quando você louvar Mas vai acontecer milagres Irmãos Os demônios vão cair Por terra Tumores vão ser cuspidos Porque a presença do Senhor É luz A presença do Senhor É luz Gaste tempo Invista tempo Da presença do Senhor Deixe com que essa luz Sague agora A tua visão O teu coração As tuas emoções Deixe que essa luz Sague Meu Deus Esses irmãos pela internet Meu Pai A influência das trevas Agora Vão cair por terra Agora As trevas Vão retroceder Agora As trevas Vão retroceder Agora Procure uma posição Confortável Se o teu joelho Dobrar Não fique de joelhos Se estiver doendo Porque você fica Precisa Atenção no joelho E aí Você não consegue Adorar a Deus Procure uma posição Confortável Para você perceber O Senhor Feche os seus olhos E perceba o Senhor Vem com a tua luz Senhor Vem com o teu fogo Vem com o teu fogo Senhor Send your fire Lord Let your fire burn Heal us Lord Oh your presence Is pure You are welcome Oh Lord You are very welcome Here Oh Lord We need you Oh Lord Our souls Are hungry And thirsty For you Oh come my beloved Come Send your fire Oh a luz Oh a luz do Senhor Está brilhando Sobre ti Esplandecendo Sobre todo o seu ser As trevas Das dívidas Da angústia Depressão As trevas Do câncer As trevas Da dor Da infecção Vírus Bactérias Fogem Venha para a luz E as trevas Fugirão Venha para a luz De Deus Venha Coloque seus Holofotes Agora no trono Coloque o seu coração Os seus olhos Na direção Do trono De Deus Que é luz E assim como Os raios do sol Trazem vitamina D Os raios Que vem do trono Do Senhor Agora vão sarar O seu corpo A sua fé A sua alma A sua mente As suas emoções Todos os traumas Vão ser queimados Agora Toda timidez Toda frieza Toda apatia Toda dúvida Oh Todo lixo Emocional E bolorado Abra a janela Do seu coração E deixa essa luz Entrar Deixa a luz Do Senhor Entrar Oh Espírito Tu és bem-vindo Derrama a luz Nas trevas Derrama a luz Nas trevas Do nosso As emoções Pai Essas emoções Erradas Esses desejos Impuros Essas palavras Torpes Cheio Espírito Deus É agora Que o impacto Da tua luz Senhor Encontra Com as trevas E as trevas Retrocedem Agora As trevas Se dissipam Respira Respira fundo Agora Essa atmosfera Celestial Receba A presença Do Senhor Tocando A tua alma Porque ele está No teu espírito Mas ele está Tocando As tuas emoções Tocando A sua Mente As suas Finanças Os seus projetos Papéis Documentos Famílias Familiares Vão se Converter Olha a unção De Deus Irmãos Está forte Neste lugar A unção De Deus Está forte O Espírito De Deus O Espírito Há muita unção Irmãos Receba agora Volta lá No médico E veja Que não tem Mais nada Volta lá No médico Volta lá Faz um novo Exame A luz Do Senhor Oh Dissipa As trevas Shine Your light Lord Light Of the Lord Burning Every disease And pain Oh Shine Your light Lord Aleluia Aleluia Adore o Senhor Que lhe habita No meio dos louvores Adore o Senhor E receba Sua cura Adore o Senhor E receba O seu milagre O seu avivamento Adore aquele Que está sentado No trono E ao cordeiro Adore aquele Que está olhando Para você 24 horas Ele ama A tua voz Ele ama A tua oração Deus te ama Você é amado Por Deus Deus quer te revelar A você Deus quer te conquistar Deus quer Mostrar O quanto Ele te ama O amor de Deus Sara Tuas emoções O amor de Deus Tira todo o medo O amor de Deus Lança fora Todo o medo Aleluia Seja livre do medo Seja livre da cadeia Do medo agora As cadeias do medo Vão cair por terra Traumas Complexos Agora vão cair por terra Oh Espírito És bem-vindo Senhor Sopra sobre o vale Do nosso coração Oh Espírito És bem-vindo Oh Espírito de Deus Oh Teu fogo queima agora O Teu fogo queima agora Sentimentos ruins estão saindo Batendo e retirada agora As dores vão sair do seu corpo agora As infecções Oh em nome de Jesus Seja livre Eu ordeno agora Que todas as trevas Batam e retirada Em nome de Jesus Eu digo Saia da cabeça Aos pés agora Desapareça todas as dores Toda obra maligna Saia agora Em nome de Jesus Seja livre agora Seja livre agora Da cabeça aos pés agora Fogo Da cabeça aos pés agora Fogo Reblai Descubri Cláides Omanai Oh Aos pés agora Esteja cheio, esteja livre, esteja livre. Esteja cheio, esteja livre, esteja livre, esteja livre. Esteja livre, esteja livre. Esteja livre, esteja livre, esteja livre. Esteja livre, esteja livre, esteja livre. Esteja livre, esteja livre. Esteja livre, esteja livre. Esteja livre.